Naldinho, o Enxinho! Enquanto isso, na casa do Costandinidis... E aí, Costandinidis, seu irmão não vem brincar com a gente hoje? Nem! Por que não? Ele tá de castigo, não pode sair do quarto! Mas o que ele fez? Semana passada, meus pais pegaram ele fumando cigarrinho de artista! Cigarrinho de artista? É! Mas o que é cigarrinho de artista? Sei lá! Seu irmão é artista? Claro que não! É, então ele deve ter roubado um cigarrinho de algum artista, né? Pode ser! É, deve ser por isso que ele foi de castigo! Só! Mais tarde, hein? Ô pai, o que é cigarrinho de artista, hein? Cigarrinho de artista? Ai, Naldinho, onde você ouviu falar disso? É, mãe! O irmão do Costandinidis! Ele tava de castigo porque os pais pegaram ele fumando cigarrinho de artista! Ai, Genor, olha só onde o nosso filho tá se metendo! Ô, Naldinho, cigarrinho de artista é cigarro de maconha! Ah, Genor! Cigarro de maconha? Mas então? Pai, eu não sabia que você também era artista! Genor! Relaxa, mãe! Papai só fuma quando você não tá em casa, né, pai?